Desintoquei da Tiger Break Hoje o destino é bailão E de costume eu vou sem cap E na garupa um habitão Pois sem querer fiquei no flash Liguei o modo, atenção Que se a cunhada vê, esquece É só papo de escuração Se a cunhada me vê, fuga Se a cunhada tromba é fuga Se a cunhada me vê, fuga Elas que lutam Se eu trombar, cascunhada, fuga Se a cunhada me vê, fuga Se eu trombar, cascunhada, fuga Elas que lutam Desintoquei da Tiger Black Hoje o destino é bailão E de costume eu vou sem cap E na garupa um habitão E sem querer fiquei no flash Liguei o modo, atenção Se a cunhada vê, esquece É só papo de escuração Se eu trombar, cascunhada, fuga Se a cunhada me vê, fuga Se eu trombar, cascunhada, fuga Elas que lutam Se eu trombar, cascunhada, fuga Se eu trombar, cascunhada, fuga Elas que lutam Se eu trombar, cascunhada, fuga Elas que lutam